Olá, boa noite pra você. Acompanhe agora as principais notícias do Jornal Banjo de Minas desta véspera de feriado em várias cidades do estado. Assaltante de banco é preso. O suspeito liderava a principal facção criminosa da região. Vítima do desastre aéreo, copiloto do avião de Eduardo Campos era mineiro e a mãe desabafa. Eu tô sonhando, né? Pra mim está tudo um pesadelo, ainda não caí na real, não. Denúncia de bullying. Mãe afirma que montagem com a foto da filha circula na internet. Ameaça mundial. Minas Gerais começa a se preparar para tratar vítimas do ebola. De que forma? Você confere agora no Ban de Minas. Um homem foi preso hoje na região do Barreio por suspeita de envolvimento com assaltos a bancos e com tráfico de drogas na cidade de Inhapim, no Vale do Rio Doce. O material apreendido pela polícia chama a atenção. Quase 33 mil reais em dinheiro, 600 pedras de crack, uma pedra bruta da mesma droga, pinos para embalar cocaína, balança, uma pistola calibre 765, munição, além de uma TV, notebooks e celulares. Tudo isso foi apreendido nas casas da mãe e da sogra de Marcio Antônio da Conceição Júnior, de 25 anos e conhecido como Micróbio. A polícia estava no encalço do suspeito desde um assalto a um banco de Inhapim, cidade localizada no Vale do Rio Doce. Ele foi preso na casa da mãe que fica na região do Barreiro, em Belo Horizonte. Nesse roubo, nós sabemos aí que tiveram sete envolvidos nesse roubo, cinco foram presos anteriormente e aí foi recuperado 30 mil reais no roubo a banco, que eles renderam lá os vigilantes, eles levaram aproximadamente 127 mil reais. Segundo as investigações, Márcio seria o líder da principal facção criminosa da região do Vale do Rio Doce. O grupo teria ligação com assaltos a bancos e com tráfico de drogas. A ficha criminal do suspeito tem quase 20 páginas com condenações por roubo e tráfico de drogas. A organização que ele arquitetava, ela praticou diversos roubos na região de Inhapim. Vários roubos à joalheria, roubo a banco, tráfico de drogas, ele controlava o tráfico de drogas. Ele mesmo confessou pra gente no momento da prisão que ele levava droga daqui de Belo Horizonte para a região de Inhapim para fazer a revenda lá. Então era um indivíduo de extrema periculosidade. A mãe do suspeito esteve na delegacia. De acordo com ela, o filho ficou preso em Inhapim, onde fez amizade com outros detentos. De quando em quando, Márcio ia até a cidade. A senhora acredita que ele possa ter assaltado um banco? Não, assaltado um banco eu tenho certeza. Isso eu tenho certeza. Sobre as drogas, eu não posso garantir nada, nem falar exaçado lá. Coisa e arma também, eu sei que ele não me mostra, mas eu sei que ele tem uma que ele mesmo falou. Um suposto caso de bullying é denunciado pela família de uma estudante. A mãe da menina afirma que uma montagem com a foto da filha circula na internet. Mãe e filha aos prantos e que juntas clamam por um mesmo sentimento, justiça. E eu vou lutar pela dignidade da minha filha. Eu vou mover céus e terras. Mas essa história não vai ficar assim. Quero que seja tirado e eu tenho justiça. Sentimento de dor e indignação que foram desencadeados depois de uma ação de bullying digital sofrido pela adolescente, relatado pela mãe, quando saía da escola e descobriu ter sido vítima de uma foto montada, com o rosto no corpo de uma mulher completamente nua. Depois de passar mal e permanecer por dois turnos na diretoria, a jovem alega ter saído da escola. Se assentou naquele murinho ali. Minutos depois, teria sido abordada na saída por vários alunos que estudam na instituição. Não, foram pelo menos, segundo o relato da adolescente, dez minutos de xingamentos intensos de um fato que até então era desconhecido por ela. Na hora que veio todo mundo me mostrar, veio a servente e me mostrou a foto. Eu peguei e falei, gente, não sou eu, tem como saber que não é eu. Segundo a mãe, a postagem teria sido feita por uma ex-amiga, numa atitude de represália pelo fato da filha ter se afastado de uma antiga turma, cuja uma delas não estaria tendo um comportamento adequado. Matando a aula, é um comportamento agressivo, inclusive dentro da escola. Ela responde muito a todos, ela não tem limite, essa pessoa. Com o boletim de ocorrências policial arregistrado, mãe, filho e uma tia voltaram à escola para entregar uma cópia do documento à direção da instituição. No local, ninguém quis se pronunciar sobre o ocorrido, inclusive uma servente que teria presenciado todo o fato. Nossa equipe até tentou ouvir a direção da entidade, mas a vice-diretora alegou que o diretor não estaria na instituição. Nas redes sociais, comentários desrespeitosos sobre a foto publicada. Uma delas, de uma ex-amiga, que teria inclusive usado uma palavra pejorativa sobre a adolescente. Para a mãe, a história não está resolvida. Ela pretende levar até o fim a situação, para esclarecer e defender a honra da filha. Eu fui orientada pela própria Polícia Militar a estar procurando a Delegacia de Crimes Virtuais, porque lá eles conseguem, inclusive, saber até quem, a que horas foi montada essa foto e quem enviou. É o mesmo desejo que a jovem tem, embora a alegre não ter nenhum sentimento contra as pessoas que agrediram moral e fisicamente. Eu não tenho ódio de ninguém, perdoa todo mundo que fez isso, mas uma coisa é certa, que o que eles fizeram não tem cabimento. A Secretaria de Estado de Educação informou que a direção da escola estadual chamará os responsáveis dos alunos para conversar e então avaliar quais medidas pedagógicas poderão ser tomadas. E agora a tragédia com o avião de Eduardo Campos, que chocou o país. O copiloto da aeronave era mineiro, de governador Valadares, e atualmente vivia em Santa Luzia, na Grande BH. A família está muito abalada com a tragédia. Geraldo Magela Barbosa da Cunha ia completar 45 anos no dia 15 de setembro. Ele deixa a esposa grávida de 7 meses de uma menina e um filho de 3 anos. A mãe da vítima ficou sabendo da morte do filho pela televisão. Estava no médico, quando começou a passar o anúncio que Eduardo Campos morreu de acidente, aí eu estava assim tão distraída, eu falei assim, meu filho é piloto desse avião. Aí foi que caiu a ficha. Segundo parentes, Geraldo tinha cerca de 20 anos de profissão e morava em Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte, com a família. A esposa dele deve chegar amanhã ao Brasil. Ela foi aos Estados Unidos fazer o enxoval do bebê. Aos 19 anos, Geraldo saiu dessa casa, onde morava com os pais e os irmãos, e foi para os Estados Unidos. Lá, ele estudou e se tornou piloto de avião. De volta ao Brasil, ele continuou com a carreira. No voo que levava o candidato à presidência da República, Eduardo Campos, ele atuava como copiloto. O irmão da vítima, que mora nos Estados Unidos, chega amanhã ao Brasil para cuidar dos trâmites da liberação do corpo. Dona Odete contou que viu o filho pela última vez no início do ano, mas que conversava com ele todos os dias. Ela disse que parece estar vivendo um pesadelo. Cada pessoa que vai, a dor é de um jeito. É um pedaço da gente, né? Eu estou sonhando, né? Para mim está tudo um pesadelo, ainda não cair na real, não. Nossa, que dói, hein? E aqui comigo está no estúdio o Carlos Lindemberg. Lindemberg, o PSB já tem alguma decisão sobre a sua substituição de Eduardo Campos? Boa noite. Boa noite, Monique. Não, não tem uma decisão, não. O PSB está em luto. A direção hoje anunciou que vai esperar o sepultamento dos restos mortais do Eduardo Campos para depois tomar a decisão. Mas, na verdade, nos bastidores, evidentemente, vocês estão conversando, né? Inclusive a família, né? O irmão dele, né? Esse é um sintoma, desculpa, Monique, mas esse é um sintoma de que as coisas não estão tranquilas lá dentro, não. Na medida em que um membro da família vem a público a dizer que a família quer o nome da Marina, significa que há alguma dificuldade dentro do PSB para absorver o nome da Marina Silva. Eu disse aqui ontem que é um assunto delicado. A Marina não tem toda essa afinidade com o PSB, não tem. O avalista da Marina no PSB era o Eduardo Campos, ela vai ter dificuldade. Ocorre que o PSB também não tem outra alternativa. Não tem ninguém com densidade eleitoral suficiente para substituir o Eduardo Campos nessa parada que é difícil. E tem poucos dias, então, para se decidir, né? Pouquíssimos dias. No prazo é de 10 dias, mas eles não vão esperar chegar isso, não. Logo, logo, terça-feira, já tem programa de televisão aí, eles têm que decidir isso rapidinho. Tá certo. Muito obrigado pela participação no Denberg. Boa noite para você. Boa noite, Monique. Obrigada. A seguir, Minas se prepara para tratar vítimas do ebola. E ainda, futebol, os reforços do Atlético e a volta do Cruzeiro ao Mineirão. Os detalhes daqui a pouquinho. Jornal Band Minas.